Esse é um híbrido da Barenbrug, exclusivo também do nosso portfólio, é a braquiária híbrida cultivar mulato 2. Essa é uma braquiária há algum tempo de mercado, é um capim de dupla aptidão que a gente chama, pode ser usado tanto para pastejo, onde vocês verem que teve uma área onde foi simulado pastejo, que ela está mais ereta, quanto para cobertura, onde a gente pode observar uma grande quantidade de massa, para fazer a palhada de inverno na integração, lavoura pecuária. É um cruzamento de três braquiárias, esse ruziziensis, braquiária brisanta, braquiária decumbens, ele caracteriza também pela relação talofolha, excelente, relação talofolha para pastejo, é um híbrido que nos ensaios produziu até 18% a mais que as braquiárias brisantas, em diversos ensaios a nível de Brasil. Material que tem uma alta aceitabilidade pelo gado, outro ponto importante, matéria seca de raiz, esse capim tem um sistema radicular bem agressivo, com raízes grossas, que formam galerias, promovem uma eração melhor do solo e deixa mais matéria orgânica do solo. Esse capim produz até 8 toneladas de matéria seca de raiz por hectare. E para quem vai fazer uma integração pensando no boi safrinha, nos trabalhos que a gente tem na nossa UBS em Guaíra, ele entregou até 1.1 arrobas por hectare a mais, se comparado a ruziziensis no período de inverno, no período de quatro meses. Então é um material bastante interessante para ser posicionado também no mercado de integração lavoura-pecuária. Bom, aqui nós temos uma toceira de braquiária ruziziensa direita e do híbrido mulato 2 na mão esquerda. Como eu comentei, sobre o sistema radicular da braquiária mulato 2, um sistema radicular mais agressivo, mais robusto, que provavelmente dará aí uma maior quantidade de matéria orgânica no sistema na próxima safra seguinte. A intensidade da cor dos materiais, você vê que o híbrido é um material de uma coloração verde bastante intensa, e uma braquiária já está senescendo. Então esse é um material interessante para ser posicionado no mercado de integração, e principalmente também quando for colocar boi, porque é um material de uma aceitabilidade muito boa pelos animais, e tem dado bons resultados comparado a marandu, por exemplo, em produtividade. Música 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 Música